O homem do Senhor do Deus, o peixe não olha a roupa do céu, o Jesus que subiu a de mim. O que devemos fazer agora? Vamos ao mundo das oliveiras, ao cenáculo. Eles foram ao cenáculo, todos juntos, mas o que será que eles foram fazer lá? Irmãos, vamos ficar firmes em oração. Jesus prometeu que ele ia vir. Agora vamos ao cenáculo. Jesus, clamamos a Tua presença. Clamamos ao Teu Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Pai. Clame junto, igreja. Vamos clamar pela presença de Deus nesta noite? Se você nesta noite puder estender as suas mãos para essas crianças, levante as mãos. Vamos pedir que o Espírito Santo, ele possa descer sobre a vida delas. Não só delas, mas de todo o conjunto da nossa igreja. Nós vamos fazer uma oração muito rápida, mas iremos clamar pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta noite aqui estão as Tuas crianças. Senhor Jesus, nesta noite.